E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ido Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu queria falar com vocês sobre o livro que está aqui no título This Will Hurt a Little Bit, da Busy Phillips. Busy Phillips é ninguém menos do que uma atriz famosa em Hollywood e ela já fez vários filmes famosos, tipo A Branquelas, que todo mundo ama, o seriado Dawson's Creek e também o seriado Cougar Town. Ela fez vários filmes também, tipo, se não me engano, acho que Freaks and Geeks também é uma série. Enfim, se você der um Google aí, você vai achar o nome dela em vários, vários filmes super famosos. Ela é bem famosa e se você não conhece ela pelo nome, o rosto dela provavelmente você já viu. Bom, antes de eu entrar no livro a fundo, que eu tenho muita coisa para falar com vocês, tá? Eu vou até, com vontade de ir até de sentar, porque é bastante coisa para a gente conversar mesmo. Eu queria pedir uma ajuda para vocês. Se vocês estão gostando dos vídeos aqui do canal, gente, por favor, compartilhe. Eu quero muito que o canal cresça, eu preciso muito da ajuda de vocês, tá bom? E é isso. Então, me ajuda, pelo amor de Deus. Estou precisando de ajuda aí para o canal crescer e queria a ajuda de vocês aí para isso, tá bom? Então, gente, vamos lá falar do livro da Pizzi Phillips. Muita gente, na verdade, eu queria começar por um primeiro assunto, que eu já fiz um vídeo mais ou menos falando dos tópicos principais, né? De quando ela gravou Dawson's Creek. Dawson's Creek, para vocês se situarem em uma das minhas séries prediletas. E eu fiz um vídeo aqui no canal, deu super certo, já está com quase 2 mil views. Muita gente comenta sobre os tópicos mais polêmicos, enfim. E por isso eu resolvi ler o livro dela para tirar a fundo, a limpo, né? Essa história aí. Então, eu fui fazendo aqui as minhas anotaçõezinhas. E se você gostar desse vídeo, não esquece de dar o like, porque, gente, roteirizar isso aqui não foi fácil. Não é bem o roteiro, mas eu tentei colocar alguns tópicos. Bom, Pizzi Phillips, então, já falei aqui para vocês, com vocês, sobre ela, né? Bem rapidinho, só aquilo que eu havia lido naqueles fóruns de discussão, mas daí eu fui ler o livro e tirar a limpo, a minha opinião sobre ela em si. Pois bem, gente, a Pizzi, ela era uma menina, né? De classe média alta nos Estados Unidos. Ela teve uma adolescência muito conturbada. Ela veio de uma família muito tradicional, uma família cristã. E a mãe dela tinha vários problemas com a irmã. Consequentemente, esses problemas também transferiram para ela. E ela acha que isso foi transferido para as filhas dela, né? Porque eram duas irmãs, duas irmãs e duas irmãs. Três gerações aí de duas irmãs. E ela acha que alguns problemas de desentendimento foram transferidos aí para a irmã. Pois bem, ela teve uma adolescência, assim, que, na minha opinião, gente, eu acho que faltou muito, 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 muito apoio dos pais ali presentes, sabe? Os pais estarem com ela, os pais estarem juntos dela. E, por conta disso, desencadeou vários problemas. Mas você via que ela nitidamente sofria ali de falta de atenção dos pais. Ela queria chamar a atenção de alguma forma dos pais. E muitos problemas por conta disso, assim. Você percebe que, desde o momento em que ela se envolveu com companhias erradas, com caras errados, desde o momento em que ela usava drogas, desde o momento em que ela foi estuprada e ela engravidou de um cara, tudo isso foi, assim, a gente não pode culpar a pessoa e não pode culpar o... Obviamente, os caras têm culpa, assim, claro. Mas faltou um apoio da família, porque, assim, mas ela justamente, por exemplo, ela não usava camisinha com medo de o cara não aceitar mais ela, sabe? Nitidamente um problema por conta da família que não dava muita atenção para ela. Enfim, ela começou, desde cedo, né, a namorar, ter namorinhos, e começou a se envolver com os caras desde os 12 anos de idade. Isso, pra mim, é extremamente preocupante, porque eu vejo uma criança, não vejo uma adolescente ainda. E ela já começou a se envolver com drogas, com bebidas, com namorados. Então, assim, ela teve uma infância muito conturbada. Tipo, você pode falar, ah, mas ela era rica, ela tinha tudo. E é... Ter tudo, gente, ter dinheiro não quer dizer ter tudo, né? Às vezes a falta de atenção do pai e da mãe é o principal ali para uma criação, para uma personalidade, para definir a personalidade de alguém. E você vê que ela sofre isso até os dias atuais. Pois bem, ela era uma menina, como eu disse, de classe média alta. Ela frequentava colégios muito bons. Ela fazia viagens muito legais durante o colégio. Ela quebrou a perna em uma delas. Inclusive, ela esteve presente num, tipo, summer camp, mesmo que o Adam Levine estava presente. Afinal de contas, eles têm a mesma idade de hoje, né? Então, na época, eles provavelmente deveriam frequentar lugares parecidos. Enfim, como eu disse para vocês, teve toda essa confusão aí. Que ela não se dava muito bem com a mãe, mas também tinha um problema com a irmã e tudo mais. E o pai dela, ela escreve muito pouco sobre o pai dela, sabe? Quase não fala muito do pai, assim. Ela teve muita dificuldade de dialogar com os pais. Enfim, da mesma época em que ela engravidou desse namoradinho dela aos 13 anos de idade, o namoradinho também, e ela descobriu isso muito depois, engravidou uma outra menina. E ela ficou sabendo depois. Ela queria tirar e a família do menino não deixava. Tipo, ela não contou para a mãe, contou para a mãe depois de um tempo. E a família do menino queria descobrir. Enfim, foi, gente, foi assim, um pandemônio na vida dela. Infelizmente, não foi uma situação nada agradável. Então, pulando essas questões do aborto, do estupro, foram questões muito difíceis. E respeito muito, por tudo que ela passou, teve uma confusão com o James Franco. Quando ela foi gravar, Freaks and Geeks, que é uma série, né, que foi bastante famosa nos anos 90, ela era contra a Senna, ela ia fazer um casalzinho ali com o James Franco, e ela sofreu algumas agressões. Do tipo, o James Franco roubava as falas dela. É o que ela fala no livro, que ela tinha alguns momentos de fala em que elas tinham que se pronunciar. O James Franco ia lá e roubava a fala dela. E as pessoas tratavam isso tudo bem. Era, tipo, rolava nitidamente um machismo ali no papel, entre ela e o casal. E o James Franco roubava, e ela reclamava com a diretoria, com o gerente deles, e, tipo, tudo bem, sabe? E teve algum momento em que eles tiveram que contracenar, e teve algum desentendimento ali, e o James Franco empurrou ela, e ela bateu a cabeça forte no chão. Ela quase perdeu a consciência, e as pessoas em volta chegaram pra dar apoio pra ela. Foi algo bem triste, bem triste mesmo, e bem polêmico na época. Assim, o James Franco já tá envolvendo em algumas polêmicas, né, eu fiquei sabendo, mas essa, pra mim, tipo, de fato, foi um choque. Ela tem uma amiga que morreu quando ela tava pegando o avião de volta pra casa em algum momento, de algum summer camp que ela passou, eu acho. Ela tinha acabado de perder uma amiga que morreu num acidente aéreo na semana anterior, então ela tinha muita dificuldade de andar de avião. Tanto que quando ela andou sozinha de avião nesse dia, um cara chegou pro lado dela e falou, cara, você nunca vai ter um problema, eu sou meio que seu anjo. Tipo, ele foi super fofo com ela, e ela guardou isso pro resto da vida dela. Então foi algo bem impactante na vida dela. Ela também descreve o 11 de setembro com muitos detalhes. Ela estava passando umas férias na casa dela, né, ela tava no meio das gravações de Dawson's Creek, e daí aconteceu o 11 de setembro, e, tipo, todos os aeroportos fecharam, os voos foram cancelados, as pessoas não conseguiam embarcar pra voltar pras suas casas, pra ir viajar de um lugar pro outro, né, e com ela também não foi muito diferente. Então ela teve que ficar dois dias a mais, né, aproveitar mais o final de semana em casa. Então ela acabou indo no outro dia, depois que tudo normalizou, ela pegou um voo e foi pra Carolina do Norte. Ela ia pra Charlotte, Charlotte, ela pegou um carro pra ir pra Wilmington. Pra quem não sabe, Charlotte fica de avião, dá 45 minutos. Eu já peguei esse voo pra Wilmington. Normalmente o principal, né, o aeroporto principal é Charlotte, que é uma cidade grande, que fica muito perto de Wilmington, umas três horas de carro, e daí você consegue pegar um voo menorzinho, sabe, aqueles voos bem pequenininhos pra alguns passageiros, que tem pra Wilmington, acho que duas, três vezes por dia. É bem pouquinho, tá? E daí ela pegava esse, pegou, daí na verdade ela não pegou esse voo, ela, inclusive, foi de carro até Wilmington e em um desses voos ela conheceu o Shed. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Shed de One Tree Hill. Acho que daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Enfim, ela fez o seriado com o Gertão. Pra quem gosta de Friends, né, a Mônica de Friends, é a Courtney Cox. Ela teve um seriado depois em que ela foi a principal com o Gertão e a Busy Phillips participou e ela conheceu a Mônica, que ela era tão fã, né, da Courtney, na verdade, que ela era super fã de Friends. Ela frisa isso o tempo todo, que ela era muito fã de Friends. Ela passou a ter muito acesso, fácil acesso com a Mônica. A Mônica não, a Cooker, a Courtney Cox. E foi muito legal, foi muito divertido pra ela. Ela foi uma experiência única. É engraçado que algumas passagens do livro, enquanto ela vai fazer, tipo, meio que um... Não, não, não é bem... Ela faz uma audição, na verdade, pra Broadway. E daí ela conhece o pessoal de Ranch. Pra quem gosta do musical Ranch, Ranch é muito legal. Ela conhece as personagens lá que vão atuar em Ranch e eu achei isso muito, muito legal. Então tem várias referênciazinhas de filmes e tal e atores e atrizes que é muito, muito, muito legal. Uma das coisas que aconteceu com o filme, muito bravo, e daí eu não gostei da Busy Phillips mais, eu entendi que até alguns pontos do problema eram com os pais e a criação com ela, tá? É difícil por todas as questões envolvidas, falta de atenção, personalidade... Assim, se deixou levar pelas más influências dos amigos e tal, mas aqui, por exemplo, ela tava ficando firme com um menininho e daí ela ficou com o irmão desse menininho numa viagem para os Estados Unidos, tá? Deixa eu ver aí. Estados Unidos, Paraná, Paraná. E daí ela ficou com esse menininho e daí com o irmão do menininho eu achei isso, tipo, mindly, muito, muito, muito ruim e eu fiquei muito bravo e a partir disso eu não gostei da Busy Phillips e daí eu passei até um outro ponto de vista dela porque eu achava que ela era vítima até então de todas as situações de tudo que aconteceu, mas aqui e por alguns pontos que ela ainda continua usando drogas, eu acho que ela passa a ter a personalidade própria dela e eu não curti muito. Bom, eu falei pra vocês que eu ia falar do Chad Michael Morrow, Morae, eu não sei como se pronuncia, mas ele é um dos meus personagens prediletos de One Tree Hill. One Tree Hill é uma série que eu amo, ele também participou de Dawson's Creek. One Tree Hill foi baseado em Dawson's Creek, então tá aí por que eu li o livro, porque eu queria me conectar um pouco com o Wilmington, com Dawson's Creek, com os atores, com os personagens, enfim, até por isso que eu li o livro e ela fala muito do Chad, que ela... diziam que o Chad ele era um cara muito... ela usa um termo meio como se fosse idiota, sabe? que ele era um cara idiota. Ela conheceu ele durante um voo indo de Charlotte pra Wilmington e daí ela, tipo, achava que ele era um cara, tipo, escroto, meio idiota, mas daí ela descobriu que não, gente. O Chad, assim, tem alguns pontos do Chad que a gente já discutiu em outros vídeos aqui, inclusive a traição dele, né? Ele foi casado com a Sophia Bush, ele traiu ela com a Paris Hilton e muita gente odeia ele por causa disso, mas, enfim, a gente não sabe muito bem o que aconteceu no casamento porque a Sophia Bush também não é uma pessoa fácil de lidar. Eu amo ela, ela é uma das melhores atrizes do mundo, uma das mais lindas, incríveis, perfeita, faz caridade, ela é incrível, ela é uma pessoa incrível. Ele traiu ela e todo mundo ficou com muita raiva dele e talvez ele seja um idiota, gente, eu não estou passando pano pra ninguém, mas a Bisi Phillips fala que ela tinha uma visão de que ele era idiota, mas isso mudou uma vez em que ela estava num bar, ela bebeu muito, ela passou muito mal depois de uma das gravações de Dawson's Creek e ela torceu o pé de novo porque ela tinha problemas com isso, ela torceu o pé, foi pro hospital e adivinha quem ficou com ela, quem chamou a ambulância, quem ficou o tempo todo com ela? Sim, gente, o Chad. E a partir disso ela mudou a opinião dela sobre o Chad. Então é legal, né? Esse vínculo que ela tem muito próximo com o Chad. 10. Ela fala aqui sobre o James Van Der Beek e a Michelle Williams quando ela encontra eles pela primeira vez e aí deu um quentinho no coração, gente. Ela estava fazendo check-in no hotel e de repente quem me aparece é o James Van Der Beek e a Michelle Williams, gente. Ele sai do carro, ela também aparece e eles começam a bater papo ali no segundo hotel, né? Ela fez a audição para Dawson's Creek e daí, o que é muito triste porque quando ela passou nessa audição de Dawson's Creek o menininho que ela estava ficando falou, nossa, mas a gente não vai ser obrigado a assistir essa série, né? Porque essa é uma série muito de adolescente, sabe? Então assim, não vamos assistir. Eu achei um cara muito idiota, né? Afinal de contas era o trabalho dela e Dawson's Creek é uma série muito legal. Esse cara é um completo babaca e se algum dia encontrar com ele eu vou falar, você é um babaca. Enfim, ela encontrou com o James Van Der Beek e com a Michelle Williams, gente, a Michelle Williams, vocês conhecem a Michelle Williams, né? Famosa érima, já disputou vários Oscars, nem sei se ela ganhou uma e se não ganhou, está quase para ganhar. Ela, tipo, eu meio que acho que ela é nova Mary Striep, sabe? Ela é incrível, incrível, incrível. O James Van Der Beek é o Dawson's Creek, né? É o principal, é o personagem principal. Hoje é casado, tem seis filhos e tal, na época ele estava com a noiva dele. Enfim, eles meio que se conheceram ali no segundo hotel, fizeram apresentações, bateram papo, gente, imagina, vocês estarem no hotel fazendo chiquinho e passam, ai, gente, sério, incrível, incrível. Ela começa a falar sobre cada um dos personagens e ela teve uma amizade, uma afinidade muito grande com a Michelle Williams, né? Tanto é que elas foram almoçar nesse mesmo dia no Deluxe, gente, Deluxe, né? Eu fui almoçar no Deluxe, no Wilmington, quando eu estive lá, gente, tem vídeo meu falando de quando eu fui para o Wilmington, conhecer o cenário de Dawson's Creek e o Andrew Hill, clica lá, tem vídeo lá no canal, tem vídeo aqui no canal, então curtam. Vocês sabem que eu sou muito fã, então vocês estão vendo o quão forte eu sou, né? Contando todas essas histórias aqui para vocês e tal. Se você também é fã, vai lá ouvir meus relatos, ver as minhas fotos, tem vídeos lá, vídeos dentro do meu vídeo, enfim, eu jantei no Deluxe, eu comi o steak deles e de fato, gente, o steak deles é incrível, incrível, incrível. Se não me engano, o Deluxe fechou, pelo que eu andei pesquisando na internet, recentemente, então é bem ruim. Ela fala de umas lojas também do C.D. Whaley que também falam em One Tree Hill, do C.D. Whaley. Também visitei, na verdade, o C.D. Whaley já tinha fechado e abriu uma loja, se eu não me engano, de roupas, porque inclusive eu comprei uma roupa nessa loja, eu comprei um moletão, aquele moletão que o Lucas Scott usa em One Tree Hill. Enfim, se vocês não assistiram One Tree Hill, vocês não devem saber o que eu estou falando. Mas eu fui lá, fui nessa loja, bem legal, o Wilmington é uma cidade muito agradável, é uma cidade quente, como ela descreveu aqui, mas é uma cidade muito agradável, é uma cidade linda, gente, tudo é muito perfeito e eu não sei como as pessoas não exploram mais Wilmington, porque é uma cidade incrível. Quem já assistiu o filme Um Amor para Recordar ou filmes do Nicholas Sparks, A Última Música, foram gravados nessa cidade de Wilmington, tem uma cidade cinematográfica, linda, 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 os lugares são lindos deluxe, é um restaurante muito famoso, inclusive ele aparece em vários filmes e várias séries. Pois bem, continuando aqui, o James Van Der Beek e o Joshua Jackson não tinham uma dinâmica muito legal e eu falei isso para vocês naquele vídeo, então eu não vou ficar muito repetindo o que já tem lá naquele vídeo, tá? Então o Joshua Jackson e o James Van Der Beek não tinham uma relação muito legal e ela achou isso tudo muito estranho e ela chegou, né, na quinta temporada, então o James Van Der Beek ele foi, tipo, um pouco estúpido depois com ela, falou assim, parabéns, olha só, você chegou numa série que acabou de ser cancelada, parabéns. E, tipo, todos eles já estavam meio que de saco cheio de gravar Dawson's Creek, o que é uma pena porque Dawson's Creek é o tipo de série, gente, eu acho que se tivesse um fôlego legal poderia ir aí até, tipo, para 10 temporadas, tipo, entre o Hill quase chegou a 10 temporadas, então é uma pena que os atores, de fato, entraram com esse conflito entre si. O Joshua Jackson, ela disse que ele tinha uma mania de discursar, ele se achava o George clone e ele, tipo, você dava um assunto para ele, ele tinha uma mania de fazer uma dissertação sobre os assuntos. ele também era um pouco assim, pelo que ela descreve, ele seria um pouco arrogante, tá? E ela fez par romântico com ele, né? Inclusive, hoje ele está fazendo a série Little Fires Everywhere que vai ter vídeo aqui no canal, então já se inscreve, gente, já se inscreve para acompanhar os vídeos aqui no canal. O Joshua Jackson, então, ela tinha esse par romântico e ela teve alguns problemas com ele porque ele era um pouco arrogante e porque ele levava a namorada dele para o set. E daí teve uma filmagem numa sexta-feira à noite que ela teve que ir lá no estúdio, ela teve que fazer uma cena de sexo com o Joshua Jackson, e ele levou a namorada. E daí a namorada começou a ficar dando palpites nas cenas em que eles gravavam. Ela não queria muita proximidade e mesmo depois que ele terminou de gravar, ela foi bem constrangedora. Ela virou e falou assim, seguinte, eu quero que você passe da Listerine antes de me beijar porque você beijou essa daí. Então, assim, era um clima ruim, digamos assim. Mas a Bizi Phillips, ela se faz de vítima o tempo todo, tá? Minha opinião pessoal, ela se faz de vítima o tempo todo. O tempo todo as pessoas são ruins com elas, o Shady é um idiota, o Joshua Jackson é um arrogante, o James Van Der Beek que faz essas coisas, o James Franco, enfim. Todo mundo parece que conspira contra ela, né? Como se ela fosse a pessoa mais legal do mundo. Então, quando a pessoa é muito assim, a gente começa a desconfiar, né? A única pessoa que ela fala bem, bem, bem o livro inteiro é a Michelle Williams. Mas também porque se ela falasse mal da Michelle Williams, eu ia atravessar o livro dela e ia dar um tapa na cara dela. Mas, de fato, você percebe que ela fala mal de todo mundo. Ah, minto, o Keir Smith, que fez o Jack na série Dawson's Creek, ela fala que ele era um cara muito fofo, um cara muito gentil, muito educado e parece ser mesmo. A Kate Holmes, ela não fala mal da Kate Holmes, mas as pessoas endeusavam demais a Kate Holmes. Falavam que ela era o centro da série, que o rostinho dela era o perfeito, que tudo bem se a Bise Phillips não lembrasse das falas. Eles iam cortar a cena e iam focar na Kate Holmes. Isso era bem desagradável, né? A Kate Holmes não tem culpa, só lembrando disso, tá? Então, ela não tem culpa de nada. Porque os produtores lá, o pessoal que trabalhava nos bastidores, falava isso pra ela. Então, ela se sentia muito mal, porque a Kate Holmes era meio que a estrela. Ela sabia que ela era a estrela, né? Ela é... É bom, gente. Ela é talentosa, ela é bonita, ela foi casada com o Tom Cruise, ela teve a filha, né? Ai, gente, eu vou falar o nome dela errado, eu não sei. É a Surrey. Eu não sei, não sei, posso dar ela. Mas ela foi casada com ele, enfim, ela tava namorando na época. E uma das coisas que ela fala que era muito polêmica, a Kate Holmes fumava o tempo todo, não parece, né? A gente vê lá, Joey Potter, em Dawson's Creek, que a gente não vê com aquele rostinho lindo fumava horrores. Enfim, nada contra. Mas a Kate Holmes era sempre o foco, ela era a estrela e ela se sentia mal por isso. Eles também falavam mal do corpo dela, em Dawson's Creek, coisa que ela nunca tinha enfrentado até então. Eles falavam que ela precisava emagrecer e que eles iam focar nos peitos dela e que eles não gostavam das pintas que ela tinha no corpo, né? A Beast e Phillips tem muitas pintas, então eles reclamavam muito das pintas dela, usavam a maquiagem muito forte pra tentar tirar. O que é muito chato, né, gente? Eu não imaginava que esses podres todos aconteciam nos bastidores de Dawson's Creek. Tá, bom, vai. Falamos aí de todos os atores, né, de Dawson's Creek. Teve a Michelle Winans que ela se tornou muito amiga, muito próxima. Tanto que, se eu não me engano, ela virou madrinha. Eu não sei se eu tô enganado, mas acho que ela virou madrinha da filha da Michelle Winans. E ela precisou sair com o marido na época, o tal do Half Letter, acho que é isso, o cara que se matou, né? A Michelle Winans era casada com ele, teve um filho, ela saiu, porque ela precisava ir no jantar, então ela deixou a filha dela, filha, filha, com a própria Beast e Phillips, né? Tamanha era a confiança que ela tinha na Beast e Phillips. Então elas eram com amigas muito, muito próximas e elas se gostavam pra caramba, se falam até hoje, enfim. Em Wilmington, ela comprou o primeiro carro dela e ela foi morar sozinha e ela fala que ela alugou uma casa lá em Wilmington, né, pra ficar. E aos finais de semana ela voltava pra casa dos pais, porque ela tinha folga na sexta e na segunda. Então ela me andava com o final de semana, sexta, sábado e domingo e segunda ela ia pra casa dela, né, dos pais e ficava lá curtindo o feriado, o final de semana, enfim. E ela ia bastante também pra casa da Michelle Williams, tanto que um dos primeiros finais de semana ela foi pra casa da Michelle Williams e ela conta com muitos detalhes como é que era e é muito legal a gente ler isso, tipo, você praticamente entra dentro da casa do artista, do famoso. Então ela conta isso com muitos detalhes. Eu acredito que ela deve ter aprovação da Michelle Williams, tá, porque senão Michelle Williams ia ficar bem brava com ela. Enfim, Michelle Williams se casou, ela participou da cerimônia do nascimento do filho e tal, comprou um carro, foi morar sozinha. Lá em Wilmington, em algum momento, ela, a casa dela, ela falava que era uma casa mal-assombrada e que ela não curtia tanto, assim, aquela casa que ela morou sozinha. Teve até alguns problemas, enfim, na casa ela ouvia muitos fantasmas, tanto que ela chamava a polícia várias vezes por conta dos barulhos e não era ninguém. Daí ela foi morar com o namorado da Michelle Williams perto da praia e daí eu ficava, eu ficaria desconfiadíssimo porque pelo histórico da Vise Phillips de ter beijado o irmão, né, do boy dela, eu ficaria desconfiadíssimo. Mas enfim, a Michelle Williams foi uma fofa e, enfim, é... Daí ela também conta que ela estava grávida da filha dela, da primeira filha dela, quando aconteceu a morte do Half-Ladder, né, ele já tinha separado da Michelle Williams. Não tinha dado certo o casamento, ela ficou muito mal quando eles separaram e principalmente quando ele morreu também. Ela ligou na hora para a Michelle Williams, ela se encontrou lá em Nova York para o velório e ela estava grávida, enfim, foi bem tenso, bem tenso mesmo. Ela teve dois filhos, duas filhas, na verdade, como eu disse para vocês no começo do vídeo, né, que ela até acha que transferiu parte dos problemas dela para as filhas, né, das tias também. É muito bacana porque a princípio ela não teria duas filhas, ela só teria uma filha só, mas aí ela engravidou. Ela conta também como ela conheceu o marido dela, né, o Mark Silverstein, um cara super famoso, bem sucedido. Ela conta como conheceu ele e como ela foi feliz, né, do lado dele. Ela teve alguns problemas, ela conta claramente esses problemas de casamento, ela deixa isso exposto e foi muito legal. Ela conta também como foi a gravação das branquelas e na época o pessoal falou muito mal das branquelas. O pessoal falou que branquelas não ia durar, gente, branquelas era um filme tipo, tosco, assim, mas aqui no Brasil é muito famoso, as pessoas gostam muito das branquelas, assim como as meninas malvadas. Se ela soubesse o quão as pessoas amam o filme dela, eu aposto que ela não teria esse sentimento de que ela perdeu tempo gravando as branquelas, porque foi muito, muito legal. Em paralelo, ela estava escrevendo um roteiro com o ex-namorado dela. Lembra aquele menininho? Que ela estava, sério, ela ficou com o irmão do menininho em Nova York, então, eles ficaram amigos, desculpa te contar assim, essa bomba, eles ficaram amigos e daí ele roubou o roteiro dela, porque ele começou a escrever com o irmão, o justo irmão que ela ficou e ela começou a ser deixada de escanteio e ela começou a ficar muito brava e ela meio que tipo, ai, tô, tô, esse roteiro aqui. Ela ficou muito, 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 muito brava. Ela ganhou o prêmio também, a Bizi Phillips, e ela conta isso à noite da premiação como foi, gente, a Sofia Vergara estava lá, o pessoal de Modern Family, eu amo Modern Family, sempre falo de Modern Family aqui com vocês, eles estavam lá nessa premiação, tanto que um dos produtores de Modern Family falou muito mal da Bizi Phillips e ela fez questão de falar isso no livro e falou, eu vou colocar um capítulo sobre você falando mal de você e eu fiquei meio assim porque eu amo Modern Family, mas, poxa, que cara escroto, né? Enfim, ela teve o roteiro roubado, ganhou um prêmio e ganhou um prêmio, inclusive, dos atores aí de Modern Family. Ela conta com a história de como ela conheceu o marido numa festa e tudo mais, que o casamento dela foi surpresa, que ela estava gravando E.R., que é uma série também famosa, mas tipo um Grey's Anatomy e ela estava gravando E.R. e ela falou para os produtores, gente, meu casamento vai ser surpresa. Como surpresa? Eles vão falar que vão fazer uma festa surpresa para o marido, o marido vai falar que vão fazer uma festa surpresa para a esposa e chega lá e eles vão estar vestidos de noivos e vão entrar e se casar, né? Na frente de todos os amigos sem as pessoas soubessem que eles estavam se casando. Eis que os produtores roubam a ideia dela e fazem isso na série. Ficou parecendo o quê? que a personagem, a atriz pegou a ideia da personagem e meio quase estergou a ideia dela. Chato, né? Isso, bem chato. Então, falei aqui para vocês da gravidez, do casamento, dos podres de Hollywood. Ela falou de produtores, alguns produtores, não, alguns diretores falavam que saíram com ela, que namoravam ela e ela fica pê da vida com isso e com razão. E, inclusive, quando ela estava com o marido dela, um produtor virou e falou assim, ah, essa aqui é a minha namorada. Ela falou, o quê, cara? Tipo, se toca, sou casada. Ela, gente, ela joga todos os podres, todas as merdas no ventilador. Isso eu gostei demais. Então, se você quer ler um livro que fala dos podres de Hollywood, cara, esse livro é o correto. Enfim, ela falou do aborto e tudo mais e eu acho que aqui eu abordei os pontos principais e chocantes do livro. Gente, é um livro que dá muito para ler. Ele só tem inglês, ele não tem português, mas é um livro que super dá para ler e valeu muito, muito a pena. Por quê? Porque esse livro é caro, então eu assinei o King Neon Limiter, paguei R$19,90 e meio que paguei o livro e valeu muito a pena porque é um livro fácil de ler, é um livro tranquilo. Ali no Kindle mesmo você tem dicionário, então se você tem alguma dúvida você consegue consultar, senão você pode jogar um Google também. É um livro que eu super recomendo. Se você quer saber, se você ama séries, gente, você conhece algumas dessas séries que eu te falei, E.R., Cougar Town, Freaks and Geeks, Dawson's Creek, You Want to Reheal, olha tantas séries que eu falei, Friends, As Branquelas, tipo Os Podres de Hollywood, se vocês conhecem Abise Phillips, gente, vale muito a pena ler esse livro. Ele tem muitos detalhes, ele fala sobre a Michelle Williams, sobre o cara do Coringa, que fez o Coringa lá, o Half Leader, que se matou, ela descreve os momentos, o 11 de setembro, então ela descreve, assim, toda a trajetória de vida. Foi um livro enriquecedor demais, demais. Gostei muito saber da vida dela e em Parabaiolo, saber várias outras histórias paralelas. Então, super recomendo. E, gente, por favor, se vocês gostaram, dê um like, dê um super trabalho roteirizar isso tudo, gravar esses vídeos e compartilha com o seu amigo que gosta de alguma dessas séries, que gosta dessa atriz. Esse canal precisa crescer e eu preciso da sua ajuda, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo e tchau! Se for o caso, compartilha num grupo de séries, de WhatsApp, enfim, para as pessoas ficarem sabendo dos poders de Dawson's Creek, Clubertown, enfim, compartilha, gente, só compartilha, tá bom? Beijo de novo, tchau!